Ao longo dos nossos 25 anos de história, o Colégio Dom Bosco, em busca da excelência, se consolidou como uma escola referência na Zona Norte de São Paulo. O Colégio Dom Bosco atende do berçário ao ensino médio em quatro sedes. Sede Eze, sede Horto, sede Direitos Humanos e sede Santinês. Em parceria com as famílias, os nossos alunos aprendem e enxergam o Colégio Dom Bosco como um local de pleno desenvolvimento moderno, humano e afetivo. A tecnologia foi e será a nossa aliada no processo contínuo dos nossos estudantes. A minha adaptação ao EAD foi rápida, pelo fato de que a gente já fazia trabalhos online nos anos anteriores. Nós estamos evoluindo. Apesar de tantas mudanças recentes, mantivemos o amor e a nossa dedicação pela educação. Estamos 100% conectados. Apesar de tantas mudanças recentes, mantivemos o amor e a nossa dedicação pela educação. Obrigado.